Música A banda canhotinhense, os caras do swing, promoveu neste sábado, dia 26, o primeiro swing a canhotinho. O evento aconteceu no Clube Intermunicipal e contou com a participação do Imperador da Bregadeira, que também se apresenta como Val, o cover de Zezo, artista em dose dupla. Com certeza, a gente já tem uma carreira aí bem passada, estamos retornando aqui agora na região de Caiutinho, Pernambuco inteiro, com certeza, fazendo muito sucesso em Alagoas, esperamos aí que a galera compareça em peso, para a gente fazer aquele super show hoje, já tem a participação do Zezo Corvo, que sou eu, também tem o Imperador da Bregadeira, que amanhã a gente está em Agrestina, com certeza segunda-feira em Maceió, lá no Maicai, e a galera toda está convidada para vir curtir o Imperador da Bregadeira, junto com os caras do swing, porque a festa promete, com certeza. Fala um pouco sobre sua carreira na música. É, minha carreira é já antiga, já passei em várias bandas, e agora tive o privilégio de juntar com o meu primo aí, fazer um novo grupo, que é o Imperador da Bregadeira, onde estamos com um projeto novo agora para 2016, já preparando um CD de verão, carnaval, e com certeza, o Imperador da Bregadeira aí, muita gente conhece, e está aí, para o Brasil inteiro curtir, muito sucesso, muita Bregadeira, muita rochadeira, então a galera que quer acessar, entra aí no site, pegada.com, acessa o Imperador da Bregadeira, e você vai baixar nossa agenda de show, nosso sucesso, com certeza, tudo isso e muito mais online, está certo? Parabéns pelo show, e deixo agora uma palinha para todo mundo. Olha, com certeza, eu queria parabenizar aí a galera dos caras do swing, por ter organizado essa festa, e dizer que foi um privilégio dividir esse momento com vocês, e a gente está de sucesso novo aí, CD novo agora, saindo agora, finalzinho de outubro, e com certeza a gente vai fazer uma palinha aqui, da nova música que está estourada em todo o Brasil. É da vaquejada por bar, do bar para o motel, e na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel, o uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro, galera fica louca na balada do vaqueiro. É da vaquejada por bar, do bar para o motel, e na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel, o uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro, e vem com o Imperador na balada do vaqueiro. Valeu galera da TV Reply, um abraço pra vocês. Em seguida foi a vez da anfitriã, a banda Os Caras do Swing. Com muita energia e um repertório bem legal, dançando e ajudaram o público. Neste primeiro Swing a canhotinho, será que virão outras edições do evento? Com certeza, estamos iniciando nosso projeto aí, lançando a banda, e estreando em nossa cidade, que é maravilhosa, né? Vimos aí pra mostrar um grande trabalho, com a estrutura aí, pra agradar todas as pessoas que estão aqui presentes, também agradecendo aí aos nossos patrocinadores. Lembrando aí que em outubro estaremos lançando nosso segundo CD, que iremos vir aí com nossas músicas, com novas coisas aí pra mostrar pra galera. E o Swing a canhotinho é o primeiro de muitos e muitos que virão por aí. Estamos iniciando, viemos pra marcar. Os Caras do Swing é mais uma banda canhotiense, mostrando que a cidade é um celeiro de grandes músicos, não é isso? É, graças a Deus a gente já tá com essa oportunidade, e a gente não vai... como é que diz? Mostrando o trabalho, e mostrando que em canhotinho tem verdadeiramente músicos, que só basta ser bem reconhecidos. Estamos aí pra mostrar nosso trabalho, e é pra isso que a gente veio, né? Pra mostrar e pra marcar. Os Caras do Swing é isso. A família, os Caras do Swing. Como se diz nosso lema, agora de cara nova. Como surgiu a banda? Foi uma inspiração de infância, minha e do meu padrão aí, Lucas, David. E desde a infância a gente vem com esse sonho, e viemos montando. Montamos a primeira vez, deu errado. Foi através da escola, com paródias e diversões. Aí hoje, estamos com um grupo maravilhoso, todos de parabéns. Aí assim, estamos nos firmando. Estamos construindo nosso caminho aí. Hoje vocês trabalham com composições próprias, não é isso? Isso mesmo. Graças a Deus a gente tem as nossas próprias composições. Todos nós sabemos todas as músicas bem certinho. É um grande trabalho a gente tá hoje por aqui, né? E vamos que vamos, e se Deus quiser, vamos fazer um grande show. Eu tenho fé em Deus, que hoje será um grande show da família Os Caras do Swing. Deixa uma palinha agora pra finalizar. Vamos de novo o hit, né? É isso aí. Novo hit do verão. É fácil de fazer. Os Caras do Swing. Trazendo pra você, novinha delicinha. Quero ver você fazer. O quê? Descendo até embaixo, vai fazendo enlouquecer. Vai até o chão, novinha. Vai até o chão. Vai até o chão. Vai até o chão. Desce até o chão, novinha. Desce até o chão. Novinha. Desce até o chão. Vai sensualizando, vai. Sensualizando, vai. Volando, vai. É isso aí. Os Caras do Swing. Chegando pra ficar. Mostrando nosso trabalho. Os Caras do Swing. Novo hit do verão. É fácil de fazer. Os Caras do Swing. Se não dá você, novinha delicinha. Quero ver você fazer. Desce até o chão. Vai sensualizando, vai. Vai até o chão, novinha. Vai até o chão. Vai até o chão. Vai até o chão. Vai sensualizando, vai. Sensualizando, novinha. Doce até o chão. Vai sensualizando, vai. Vai recolhendo, vai. Mas sensualizando, vai. Vai recolhendo, vai. Sensualiza, sensualiza, sensualiza. Sensualiza, sensualiza. Sensualiza. É o teu sozinho. Sensualiza, sensualiza. Este foi o primeiro Swing a Teotinho, com o Imperador da Bregadeira, Val, o Cover de Zezo e os caras do Swing. Esta banda de jovens talentosos que prometem dar muito o que falar e merecem muito sucesso. TV Replay, o que é bom se repete. TV Replay, o que é bom se repete.